Este é o canal TV Cultura e Turismo E pra você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se e dá aquele like Pessoal, vamos fazer um sequenciamento Aqui de vídeo hoje Estamos aqui No meio da mata aqui E logo na frente Uma pedreira abandonada Logo após esse vídeo aqui Nós vamos estar fazendo a filmagem sobre a pedreira E pra você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se e dá aquele like Estamos mostrando aqui A ruína de uma porteira A porteira aqui Tem mais de 60 anos pessoal Ela está toda Destruída Devido ao tempo Que ela está aí Aí a natureza está tomando conta de tudo Aí parte da porteira Está vendo Lá no fundo Está uma casa abandonada também Ainda vamos fazer uma filmagem dela lá Se você nos acompanhar Aí você vai Poder Visualizar Aqui é a entrada da porteira pessoal Olha que lindo Está mato puro Muitos insetos aqui Muitos bichos Inclusive tem um Uma abelha nos rodando aqui Olha o copinho Está vendo O copinho está tomando conta de tudo Essa porteira fica na entrada Da pedreira Olha o inseto aqui Ele aqui Ele aqui Olha Bem pessoal Tivemos que cortar o vídeo Porque a abelha Me juntou Mas está bom Fazer filmagem assim no meio do mato Tudo pode acontecer Bem pessoal Isso é o que a gente tinha para mostrar para hoje Nós vamos estar fazendo um sequenciamento de vídeo aqui Você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Me dá aquele like Na descrição acima E aí vai estar os próximos vídeos Não esqueça de inscrever em nosso canal E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau